Bruno chegou com a família em Londres no dia 15 de dezembro. O plano era passar o Natal e o Ano Novo com parentes e voltar ao Brasil no dia 2 de janeiro. Mas a nova variante do coronavírus, cerca de 70% mais contagiosa, mudou tudo. Como vários países fecharam as fronteiras para o Reino Unido, o voo de volta foi cancelado. Para piorar, as companhias aéreas não têm nenhuma previsão de data. A gente se programou tanto na questão da saúde como também financeiramente para poder passar somente esses dias. Claro, com uma reserva de uns dois, três dias a mais. Já pensando em qualquer outro tipo de imprevisto, mas a gente não esperava que poderia ocorrer algo assim nessa proporção. O Brasil é um dos países que fecharam as fronteiras para o Reino Unido. E desde o dia 25, todos os voos de lá para cá foram cancelados. A alternativa seria fazer conexão em alguma cidade e depois voltar para o país. O problema é que mais de 40 países também não estão aceitando voos com origem britânica. Em nota, o Itamaraty diz que está tratando com toda a devida atenção a situação dos brasileiros que se encontram no Reino Unido, cujos voos de retorno foram cancelados. O Ministério das Relações Exteriores não sabe o número de brasileiros com voos suspensos temporariamente no Reino Unido ou em outros países. Bruno, claro, está preocupado. Ele toma uma medicação especial e os remédios já estão quase no fim. Eu tentei falar com os meus médicos aí do Brasil, eles falaram que as receitas enviadas do Brasil para o exterior, eles não aceitam, o certificado não é válido. Isso fez com que eu ficasse um pouco mais preocupado e vou ter que tentar alguma solução por aqui mesmo.